Ei seus lindos, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma skin grátis aqui no Roblox Eu pessoal vou tá criando uma nova conta no Roblox aí que tá fazendo esse skin Agora que eu já criei minha conta, vamos começar a pegar os itens para fazer a nossa skin super top Primeiramente vamos tá vindo no jogo que se chama Cassie Launcher Party Vamos entrar neste mapa Então pessoal, tudo que a gente precisa fazer pra pegar os itens desse mapa É vir nessa partezinha aqui que tem um elevador bem aqui Você vai tá entrando aqui e ele vai ser direcionado para outra parte do mapa E aí pessoal, você vai ser logado pra essa parte do mapa Você vai ter que esperar alguns segundinhos até que apareça um band-aid bem aqui no cantinho E assim que esse band-aid aparecer você vai tá ganhando os itens, então vamos esperar alguns segundos E pronto ó, já apareceu o band-aid aqui pra mim Vamos agora para o Thaís Verde, este mapa aqui Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é tá me seguindo E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comente a palavra abelha Todo mundo quer comentar, eu vou tá dando um coraçãozinho Vamos então tá vindo em direção a parte aqui das lojas Você vai precisar vir na loja que tá escrito Merch Que é essa única loja aqui, pessoal Você vai entrar aqui e vai ver os itens Pode pegar todos, mas o que a gente vai precisar é do óculos Eu vou aproveitar que já tô por aqui e vou pegar os três Mas não tem necessidade, ok? O mapa se chama Oitavo Anual Bloxy Award O mapa é esse bem aqui, galera Então pessoal, assim que você entrar no mapa Vai começar como se fosse ali uma cut skin Mostrando um mapa e não sei o que e tal Só que pessoal, você tem que esperar acabar toda essa cut skin Pra você ir lá pro lobby Então pessoal, eu tentei aqui fazer, tá? Pra pegar a face Eu não sei se ela ainda tá disponível ou não, tá? Mas não apareceu o bandejo pra mim Pode ser que esteja só bugado Se vocês quiserem testar, vocês podem, ok? Agora pessoal, eu já tô na parte do meu avatar E na parte do mercado, você vai vir Tá pesquisando pelos personagens O primeiro a gente vai pesquisar pelo personagem Que se chama Danny Olhem só, galera A gente vai pegar esse personagem aqui, ok? Pra coletar é só clicar nesse botão verdezinho Que tá escrito grátis E depois em obter Que a gente já vai tá pegando E agora a gente vai pegar mais um personagem Vindo de novo na aba de pesquisa A gente vai pesquisar pelo personagem Que se chama John, tá bom? Do jeitinho que eu escrevi aqui Para de gastar seu dinheiro Comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Quotus Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso, você pode comprar vários itens E gamepads dos jogos do Roblox Como Bloxfruit, Blade Ball E muitos outros Link na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux Entre no link do meu perfil Vamos pegar esse primeiro aqui Que tá escrito como grátis É só você clicar nele Vai aparecer o botãozinho de grátis E aí você clica em obter E pronto, você já pegou o personagem E agora, pessoal A gente vai tá pegando o personagem Que se chama Lynn, tá? Se você escrever assim, ela já aparece No caso dessa primeira bem aqui, pessoal Que tá escrito grátis A gente vai clicar nela E colocar nesse botãozinho verde do grátis E também vamos tá coletando ela E pra finalizar, pessoal A gente vai vir aqui na parte das roupas, tá bom? Ou você pode vir aqui na opção, né? Da bússola E escrever pela palavra free ou grátis Tanto faz Que aí ela vai tá aparecendo Todos os itens que estão grátis no Roblox E no caso, pode ser essa daqui Olha, que ela é cortadinha Se você quiser Prefiro de manga curta Ou essa daqui que é jaqueta de Roblox E aí você vai tá colocando em obter Ela vai colocar a blusinha Mas eu vou tá tirando, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal É já tá vindo aqui, ó Na cabeças e corpos Eu vou fazer primeiro a versão feminina, tá? E eu vou tá mudando a cor de pele Você pode pôr a cor de pele Que você bem quiser Eu vou tá colocando essa daqui Olhem só Aqui estamos com as nossas partes das roupas Então eu já vou começar aqui Deixando essa camiseta, tá? Como eu disse Pode ser ou essa versão Ou essa daqui Eu vou deixar com a manga comprida Então, pessoal A gente vai tá usando esses shortinhos Bem aqui, tá? Pra versão feminina, tá bom? E agora, pessoal A gente vai tá vindo na parte das cabeças E eu vou tá colocando o cabelo Gente Na parte do cabelo Eu vou colocar o cabelo da Alice Que foi o que a gente pegou, tá bom? E pra face, pessoal Eu mudei pra minha outra conta Porque eu não consegui pegar a face, tá? Mas é essa face bem aqui É só pra dar um charme, tá, pessoal? Ela não vai fazer tanta diferença, não Se você tiver, você põe Se você não tiver, você não põe, ok? Eu entrei, pessoal Pelo site do Roblox, tá bom? É só você tá logando pelo seu navegador aí Colocar pra versão do desktop E logar a sua conta do Roblox Depois você vai vir na parte de criações, pessoal Mas, pessoal, é só você tá tirando o print Tanto da blusa feminina Que é essa daí que eu tô mostrando pra vocês Se você quiser a versão feminina É essa, pode tirar o print E se você tiver com a versão masculina Você usa essa blusinha bem aqui É só você tá tirando o print Depois você só precisa cortar Pra que ela fique quadradinha, certinho E aí agora você pode fazer esse processo aqui Você vai vir na parte da criação Que é essa segunda opção E aqui a gente vai vir na parte do itens de avatar Que é essa terceira opção Na opção das clássicas Que é essa última E tem que tá como clássica de t-shirts Depois você vai fazer o upload bem aqui E aqui a gente vai colocar a blusa Tanto a feminina quanto a masculina, tá? Se você quiser a feminina, você põe a feminina Eu vou vir aqui Vim na opção dos downloads E vou tá colocando a blusa feminina primeiro Depois você vai fazer o upload, tá bom? E agora eu vou fazer o upload agora da masculina, tá bom? Eu não me sei qual que você quiser E vai fazer o upload também Espera carregar E agora você vai voltar pro seu Roblox E agora, pessoal Você vai vir na parte das roupas E nas clássicas de t-shirts Se não carregar, pessoal Você entra e sai de novo do Roblox, tá bom? É só você sair e entrar E essa daqui é a blusinha feminina Pessoal, vamos esperar ela carregar Se ela dá uma bugadinha Olhem que gracinha, gente Que ficou, pessoal E aí a versão feminina Você também pode colocar algum acessório ali Que você quiser Você pode estar colocando pra parte da face Aquele acessório que eu mostrei, né? Que seria os óculos, tá? Você pode colocar os óculos Também fica bem legal Uma vibe meio de abelhinha, tá bom? E se você tiver, gente Algum fonezinho de ouvido Esse daqui do KSI, tá? Ele é bem bonitinho Eu acho que ele não tá mais disponível, tá? Mas se você tiver esse foninho Ou outro fone Pode ser Também fica legal E outra coisa que fica bem legal É essa toquinha, pessoal Essa toquinha preta Fica muito legal Então olhem só A versão feminina Como ficou, pessoal Ficou muito linda Inclusive, a gente pode colocar Até mesmo Na parte das costas Aquela mochilinha De girassol, tá? Caso você ache Que fique bonitinho Que foi o que a gente pegou Lá no jogo, tá? Que é essa daqui Vai estar lá no seu inventário Fica também muito bonitinho E parece até como se fossem As asinhas ali Da abelhinha, pessoal Então essa daqui É a versão feminina, galera E agora vamos fazer A masculina Que é bem facinho Eu vou vir, pessoal Na parte dos personagens Pra versão masculina Na opção das perches E vou colocar esse Roblox Boy, tá bom? Eu vou fazer ele todo quadradão, tá? Mas aí você põe do jeito Que você quiser Eu vou vir na parte dos troncos, tá? E vou soltar desequipando E eu não sei se eu falei Que pra versão feminina Eu deixei ela com o corpinho Da Roblox Woman, tá? Que é aquela básica mesmo Que seria a baconzinha Que já vem com o Roblox, tá? Deu pro menino Eu vou deixar ele quadradão Agora a gente vai vir Na parte também das faces, tá? Aqui na classic faces E vamos colocar a mesma O mesmo rostinho Que a gente colocou na menina Vamos vir agora Na parte dos cabelinhos Que é aqui E a gente vai colocar Esse daqui, tá bom? Que é do anime Que a gente pegou, pessoal Agora vamos vir aqui Na parte das roupas, galera E vamos vir na opção Das classic t-shirts, tá? Eu acho que pra versão masculina A gente pode colocar Ou a comprida, tá? Ou a curtinha Também fica bem legal, tá? Eu vou colocar aqui Com a comprida mesmo, tá? E a classic t-shirt A gente vai colocar Essa blusinha Bem aqui, pessoal E agora a gente vai vir Para a parte das pants E a gente vai estar colocando A calça lá Que a gente pegou do John A calça essa é bem aqui E que também você pode colocar Pra versão feminina, tá? Que vai ficar bem legal Se você não tiver Esses shortinhos Que a gente pegou Você pode usar a calça também Que não faz diferença nenhuma E agora para os acessórios, pessoal Eu vou estar colocando Nos acessórios Parecidos com o da menina, né? Então a gente vai colocar Aqui o fonezinho de ouvido Você pode colocar Um bonézinho também Fica bonitinho, gente Eu gostei com o boné Ou a toquinha do menino, tá? Acho que a toquinha Ainda fica mais bonitinha E também para a parte das costas Eu vou estar colocando O mesmo acessório Que a gente colocou Na versão feminina Que era esse daqui Não dá quase pra ver, né? Porque ela fica de costas Ou você pode colocar Outro acessório Uma mochilinha Ou até mesmo Essas asas Da Clara e Sissi Que eu já ensinei vocês A pegar É bem facinho E eu acho que eu gostei mais Dessa versão masculina Com essas asinhas Que parecem uma abelha, galera E aí, galera Vocês gostaram Desse novo estilinho De skin de abelha? E se vocês querem Eu trago mais vídeos de skin Comente aí Qual skin você gostaria de ver E se for possível Eu trago aqui Num próximo vídeo Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau